Inhante Vejo o meu corpo sem alma a cada dia que passa A pica que transbordava hoje em dia está escassa São tantas as noites como dias e cada um dura o mesmo Só que as horas não passam, relógio parou no tempo Acho que já nem penso, a não ser nos problemas Que vão surgindo e em como resolvê-los Fecho os olhos, fumo o denso que me cobra a cara Sigo a escuridão da noite que me guia para casa Já nada se enquadra e tudo foge para bem longe Distante da minha vida, sabes meus podres Tira-me quem mais amo e dá-me aquilo que odeio Não sou por conceituoso, mas não gosto de tê-lo Podes me segredar que eu sei guardar segredos Só não prometo que as minhas palavras te tirem o medo Já não sei o que digo, quanto mais sei o que faço A minha alma está presa em bocados, me desfaço Nem passo a passo, já não dou passos para frente Vejo a vida em rio, há no vento, tira-me o presente Nenhum futuro sinto, nenhum futuro vejo Num dia tenho tudo, num dia tenho zero Se for por mero acaso que a gente se encontre Eu vou dizer-te tudo para que nada sobre E se algum dia me vires, não venhas ter comigo Não mereço tanta simpatia de quem já pus o preço Em dias 600 eu não me vejo, não me sinto Não me toco, nem sequer tenho desejos Só espero que o tempo mude para mudar a vontade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade Em dias 600 eu não me vejo, não me sinto Não me toco, nem sequer tenho desejos Só espero que o tempo mude para mudar a vontade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade Já chega, preciso de encontrar a saída Gritava em silêncio, por isso é que ninguém ouvia Se a vida prega partir desejos que já aprendi Não vou criar expectativas do que não vivi Senti, ouvi, quis, deixei de crer Apercebi, para ter alguma coisa é preciso merecer Plantei para crescer, submerso, eu não cresço Só peço um abraço intenso, mas nem isso tenho Sou fraco, eu sei, mas faço isso um ponto forte É o facto, eu sei, por isso mantenho-me a norte Maioritariamente azar com um pouco de sorte Eu vou aí acabar-me a rir com a minha própria morte Com tanto ou pouco fascínio por ajudar o próximo Tiro por a colatra, facadas sem um propósito Atos contraditórios, mas é notório a esperança dos laços Desenvolvidos, criados quando criança Mantenho a esperança, mas eu sei que um dia acaba Mas enquanto cá estou, ninguém cava à minha campa Dou graças aos teus, não, dou graças a Deus Porque pode me tirar da terra, mas não me tira dos meus Em dias cinzentos, eu não me vejo Não me sinto, não me toco, nem sequer tenho desejos Só espero que o tempo mude para mudar a vontade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade Em dias cinzentos, eu não me vejo Não me sinto, não me toco, nem sequer tenho desejos Só espero que o tempo mude para mudar a vontade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade Só sinto nuvens de fumo e já não sinto a saudade